Eita, voltei de novo pessoal Depois de 15 dias sem colocar vídeo no canal Estou de volta aqui de novo Diretamente do pera-rio da fazenda Da cidade de Itajaí, Santa Catarina Estava meio gripado Peguei uma gripe muito forte Mas estou de volta de novo Aqui no canal Edson Carneiro Itajaí Para quem chegou agora no canal Edson Carneiro Itajaí Deixe seu like aí pessoal Vamos ativar o sininho E deixar o like Para ajudar o canal A crescer aqui na plataforma do Youtube Estava meio doentado Mas estou de volta de novo Fazer um vídeo aqui do pera-rio para vocês E se Deus quiser Fazer um vídeo aí do lugar turístico Da cidade de Itajaí Hoje eu estou por aqui em Itajaí Do pera-rio da fazenda Muito conhecido da cidade de Itajaí Santa Catarina É isso aí, é uma área de lazer aqui Academia Ar Livre Aqui na cidade de Itajaí Com a vista Para a Baía da Fazenda Aqui Essa lagoa muito bonita Aqui da cidade de Itajaí Mas é isso aí Vai ser um vídeo pequeno Para dizer que eu estou vivo Estou vivo na plataforma do Youtube Estava meio doentado Sim A temperatura sexta-feira Vai cair muito aqui na cidade de Itajaí Sexta-feira agora Dizem que vai cair um frio Vai fazer um frio Daqueles De rachar Vai chegar aí o frio de rachar Aqui na cidade de Itajaí E eu estou aqui fazendo meus vídeos No canal De boa Agora voltei Depois de uma forte gripe Mas não era o Covid não Era gripe mesmo Porque Uma hora Uma hora chove Uma hora enfria Uma hora faz sol E assim vai Tempo aqui é meio doido Aqui no sul do Brasil Mas estou de volta de novo Está entrando um navio aqui No Rio Itajaí A sua ali Para o porto de Itajaí Vamos ver Aqui a água Como é que está A água está meio amarelada Porque Chovendo direto Sem parar Hoje que deu uma limpadinha Mais assim O tempo não está limpo não Está nubrado Mas Parou mal um pouquinho De chover Mas Umas duas semanas Chovendo já E disse que agora Sexta-feira Essa sexta-feira Agora Diz que vai cair um frio Muito legal Diz que vai ser um frio Daquele de rachar Isso é bom Para o sul do Brasil Porque A cidade de Itajaí É uma cidade pesqueira É uma cidade que Que dá muito peixe Onde tem bastante Fima de pescado E é o que Quanto mais que faz frio Aqui no sul do Brasil É melhor para a tainha Para dar Não sei se vocês conhecem O peixe chamado Tainha Bastante conhecido Aqui no sul do Brasil E quando faz um tempo frio assim É bom para elas Que elas estão se aproximando Fiquem se aproximando E os barcos começam A jogar a rede no mar E trazer esse pescado aí A tainha E eu estou fazendo um vídeo Aqui no canal Voltando Depois Com 15 dias Sem postar nada No canal Mas estamos aqui Junto e misturado De novo Aqui diretamente Do beira rio Da fazenda Da cidade de Itajaí Santa Catarina É isso aí pessoal Eu estou aguardando Aqui o navio cargueiro Chegar ali Passar ali No rio Itajaí Açu Mas ele está vindo longe Eu não sei se eu vou Aguardar ele Ele chegar ali Porque vai demorar O vídeo então Mas vamos ver É isso aí De volta de novo Pessoal Peguei uma gripe Muito braba mesmo O tempo mudou O tempo virou Duas semanas atrás O tempo virou Aquela ventania Não sei se você vira Pelo repórter A reportagem Das emissoras de televisão Que o tempo aqui Em Santa Catarina Tinha virado Ventania Chuva Ainda está Ainda no brado E agora Sexta-feira Agora Dizem que está Para vir um frio Bem legal Vai vir um frio Bem Vai vir um frio Bem sensacional Mas é isso aí mesmo Diretamente aqui De Itajaí Santa Catarina Fazendo os vídeos Aqui no canal E estamos juntos E misturados Se inscrevam no canal Deixem o seu like Estamos fazendo os vídeos Aqui Para todo mundo Estar atualizado Aqui na plataforma Do Youtube Especialmente no canal Edson Carneiro Itajaí Já vem um navio ali Vou fazer um vídeo Para vocês verem Já vem ele Tinha já saído o outro Mas não tinha filmado Agora está chegando o outro Ele está vindo ali O navio cargueiro Mas é isso aí pessoal Estamos juntos Misturados aqui Depois com Com as duas semanas Aí gripado Uma gripe forte Mas é assim Estamos de volta Na plataforma E Fazendo um vídeo Para vocês aí No canal Quem chegou aqui Agora caiu De paraquedas Aqui no canal Edson Carneiro Itajaí Seja muito bem-vindo Estamos juntos E misturados Meu canal Aqui no Youtube É mostrar Os lugares Turísticos Da cidade de Itajaí E principalmente Esses aí Que vem aí Esse gigante Do mar Que vem ali Esse aí É o progresso Da cidade de Itajaí E do Brasil Quanto mais O navio desse Chega aqui Na cidade de Itajaí É um progresso Que chega para a cidade E para o Brasil E ele está vindo ali Ele só está vindo Com contêineres Atrás dele Ali no meio Do navio E na frente dele Não tem contêiner Tem alguns contêineres Está vazio Bem dizer Quase Quase vazio Mas tem bastante Contêiner lá atrás Perto da Da casa de máquina Olha lá Do navio E ele está chegando E o bicho é grande Olha lá Colocar um zoom Para ver Para você ver Ele bem de pé Aqui Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Está vendo Esse aí É o progresso Da cidade Chegando aí É uma renda Bem forte Da cidade de Itajaí Sem esse porto Sem esse porto Itajaí Não Itajaí não cresce Sem esse porto É muito importante Para a cidade De Itajaí Olha E o bicho está chegando Olha Dá aquela buzinada Meu amigo Vá Só você sabe fazer Vá Olha lá Dois rebocador Um na frente Um de lado Eu acho que no máximo Eu acho que tem uns quatro rebocadores Porque o que está aparecendo aqui No vídeo Só dois Porque eu acho que tem mais um Do outro de lado E um atrás dele Rapaz O bicho é grande Já pensou Cada um contêiner Daquele ali É uma carreta Está entendendo Cada um contêiner Daquele É uma carreta Para você ver Quantas Quantas mil toneladas Leva num navio desse Eu ia falar No caminhão Quantas mil toneladas Leva num navio desse Se cada um Contêiner Daquele É uma carreta Que chega no porto Vê Olha É isso aí Se inscreva no canal Pessoal E vai deixando Um like Ativa o sininho Para chegar Todas as notificações Quando eu colocar um vídeo Aqui no youtube Para vocês E deixa o like Para ajudar o canal Olha lá Tem um lá atrás Também Um rebocador No máximo São quatro rebocadores Para puxar Para Organizar o navio Quando ele entra No Rio Itajaí A sua Os rebocadores Vão buscá-lo Eu não sei se ele vai fazer A volta ali Ou não Vamos ver aqui Deixa eu ver se ele vai fazer A volta ali Eu acho que isso aí Vai fazer a volta não Vai passar direto Para o porto Ele está entrando De frente agora Ele estava fazendo A volta ali Aquele espaço Que tem ali Para ir de ré Para o porto Para quando ele sair Do porto de Itajaí Ele já ir de frente Para o alto mar Mas agora ele está Indo de frente Para o porto Quer dizer que ele não Vai fazer a volta ali não Está quase vazio Também Só tem bastante Contêna atrás Mas no meio E na frente Do navio Só tem No máximo Se tiver Tem uns 10 contêiner No máximo Estou falando Na parte da frente Do navio Porque atrás Tem bastante Acho que tem Mais de 50 Atrás Mais de 50 Mais de 50 Contêiner Atrás do navio De lado Da casa de máquina Por trás Da casa de máquina Mas é isso aí Se inscreva no canal Edson Carneiro Itajaí Vou encerrando Esse vídeo Depois de 15 dias Sem postar vídeo Nenhum E vou encerrando Com esse navio Cargueiro Que está chegando Na cidade de Itajaí Santa Catarina Para todo o nosso Brasil Se inscreva no canal Edson Carneiro Itajaí E deixe seu like E ative o sininho Para chegar a todas as notificações Quando eu colocar um vídeo Aqui no Youtube Para vocês Fui pessoal E aí Se inscreva no canal